Bom dia a todos, mais uma segunda-feira. Eu gosto sempre de agradecer e de saudar essa segunda-feira, que é mais uma oportunidade que a gente tem de ser feliz, né? Pra começar a semana. E falando em felicidade, rapaz, pense no camarada matuto, sou eu que gosto de chuva. Quem não gosta? E aí, quando eu peguei esse dia de domingo, a tarde inteira, praticamente chovendo, meu amigo, foi alegria demais. Tomei banho de chuva, passei, tomei banho de chuva, corri na rua, fui passear, jogar, brincar com meus filhos. Foi uma coisa totalmente atípica e muito bacana, porque são essas coisas pequenas, são esses detalhes, e quem tá nos ouvindo, que fazem a diferença na vida da gente. Então, eu acho que eu entendo que essas simplicidades, elas tiram a carga de estresse, elas tiram o peso que, às vezes, as responsabilidades, as obrigações trazem sobre nós, né? Principalmente nesse mundo globalizado que a gente tem, com tanta informação, com tanta notícia que chega até a gente. A gente tem que saber lidar com esses conflitos diários, e eu acredito que essas coisas simples do dia a dia fazem com que a coisa fique mais leve. Mas, Marcos, vamos deixar de conversa, vamos ao que interessa. Eu queria, eu quero que o amigo fale a agenda das especialidades da Clínica Fácil de hoje, Clínica Fácil Caicó, né, que são duas unidades em Caicó, Clínica Fácil Multidisciplinar, com especialidades médicas, que é a unidade 1, e Clínica Fácil Unidade 2, que é a clínica especializada em odontologia, mas também que atende com as especialidades, Marcos. Hoje, segunda-feira, nós teremos às 6h30, laboratório de análises, 8h, optometria, 9h... Essa é a agenda de, acho que essa agenda é de São Bento. Ah, de São Bento? É, eu te passei a, uma que está escrita aí, vê se tu acha aí. Foi o que você me mandou, foi... Oi? Tanta clínica... É, então eu volto. É porque, na verdade, houve uma falha de comunicação aí, que pesquise aí, que a gente, nós temos três agendas semanais, e a gente prepara essa agenda, e às vezes dá uns garranchozinhos, realmente. Mas vamos lá, eu vou falar no Gorgó, como já é, como já é de prática, como eu já sei a rotina da clínica, né, Essa semana, a gente vai ter, hoje, ortopedia, certo? Na terça-feira, ortopedia, psicologia. Na terça-feira, vai ter ginecologia, que é o que as pessoas estão aguardando muito, que é a nossa ginecologia, doutora Leilani, lá de Natal. Quero mandar um abraço para ela, em especial, é uma profissional excelente. E reumatologia, endocrinologia, e na quinta-feira, e psiquiatria. E na quinta-feira, vai ter otorrino, vai ter também fisioterapia, tá? E na sexta-feira, vai ter cardiologia, dermatologia e urologia. E no sábado, exames de ultrassonografia. Então, a clínica faz também algumas datas, Marcos, vai começar a abrir também dia de sábado. Porque, como eu sempre falo aqui, a gente está sempre disponível a fazer o melhor pelos nossos pacientes e pelos nossos clientes aqui de Caicó. E nós vamos ter atendimento com ultrassonografia também no sábado. É atípico, nós não costumamos fazer isso todos os sábados, mas depende muito da demanda, tanto dos profissionais, como dos pacientes, a solicitação dos pacientes. E eu queria que o amigo só me falasse aí os telefones das unidades e o endereço, por gentileza. Vamos então começar com a clínica fácil ali pertinho do Banco do Brasil? Isso. Que é a unidade 1, né? Eu costumo dizer que é centro, né? Tem uma mistura ali de baixo, vamos dizer que é centro que fica mais fácil. Então, a do centro da cidade fica na rua Manuel Felipe, 231, centro de Caicó, telefone 3421-4864 e o WhatsApp é o 999-6464-04. Isso é lá da unidade 1, no centro da cidade, né? Isso, do centro da cidade, exatamente. E a 2 fica ali na Avenida Coronel Martiniano, vizinho à academia do Irã. Vizinho à academia, não tem errada, né? Não tem errada, ponto de referência maravilhoso. Pronto. E só para, assim, o telefone da odontologia, você tem fácil aí? Vou descobrir já, já. Vamos descobrir. Enquanto o Marcos descobre, eu estou querendo o telefone por quê? Na odontologia, nós estamos com uma pegada diferente para esse mês de março e provavelmente vamos estender para abril, Marcos e caros ouvintes. Aparelho ortodôntico. Então, você que está interessado em usar, que vai iniciar o uso de aparelho ortodôntico, a Clínica Fácil tem planos diferenciados, tanto em relação a valores, como em relação a formas de pagamento. Então, a gente sempre faz tudo o que for possível para o nosso paciente, para ele aderir a esse plano. Quer seja mexendo em valor, quer seja mexendo em formas de pagamento. E nós estamos com um plano diferenciado para esse mês de março. E segunda-feira eu digo que se a gente vai estender para abril, que é aparelho ortodôntico, você não vai pagar as 12 mensalidades, que você tem que pagar a manutenção desses aparelhos. Na Clínica Fácil, você vai pagar apenas 11, tá? E você não paga pelo aparelho e também não paga pela avaliação. Então, quer usar aparelho, quer saber se cabe no seu bolso ou não, você faz primeiro uma avaliação gratuita, você não paga nada por essa avaliação, você vai saber as possibilidades e o que pode ser feito. Após isso, entendeu? Quer usar aparelho, você não vai pagar por esse aparelho. Quer usar aparelho, você não vai pagar a primeira mensalidade. Então, assim, tudo que é possível fazer dentro desse entendimento, nós estamos fazendo para trazer mais saúde para você, para trazer mais saúde para Caicó, para trazer mais saúde para a região, Marcos. Clínica Fácil, odontologia, telefone 99602-8274. Você é rápido, né? O que seria de mim sem você, né? Então, quando dá essas panes, é bom que a gente desenrola isso ligeiro. Marcos, era isso. Queria falar da odontologia, falar dessas especialidades médicas, também dizer que a Clínica Fácil atua com cirurgias de catarata, cirurgias de pterígio, limpeza de lente intraocular. Então, a gente está em Caicó, a gente está na região do Ceridó para fazer a diferença e a cada dia a mais desenvolver um trabalho de qualidade a preço justo. Grande abraço, fiquem todos com Deus e tenhamos uma semana abençoada. Obrigado, Rogério, por sua participação. Você volta na próxima.